O prefeito de Maringá, ele assinou a lei municipal que proíbe manter animais acorrentados com essa legislação e estabelecimentos comerciais que mantenham animais domésticos presos poderão ser multados, aí com multas de mil até dez mil e também tutores em mil a cinco mil. Os tutores serão multados de mil a cinco mil reais. O prefeito Ulisses Maia, ele destacou que essa legislação vem em um momento histórico na política pública e de proteção aos animais aqui na cidade. Vou abrir aspas aqui para o prefeito. Cada iniciativa ou lei que construímos tem o objetivo de conscientizar as pessoas, mas também servir de referência. Maringá é referência no Brasil nas ações da causa animais e nossas ações estimulam outras cidades. A lei foi assinada, nós já falamos desse assunto aqui, tanto na bancada das sete da manhã como na bancada aqui das dezoito horas, quando ainda essa lei estava na câmara. Uma polêmica lá, outra cá, por conta de animais acorrentados, se pode ou não manter esses animais na coleira. No entanto, agora a lei está assinada e está valendo. E multa para quem manter o bicho acorrentado lá num quintal, sem condição alguma. Eu queria saber também. Eu não entendi. Ô Neto, eu vou começar com você. Nossa. Vamos lá. Porque eles estão fazendo mímica e eu estou tentando entender do que se trata. Mas vamos lá, vamos falar do assunto que se coloca aqui. É a nossa primeira pauta do dia, Neto. Paulo, antes de chegar no enfoque do assunto, eu acredito que é uma lei bem intencionada. Acredito na boa intenção dos vereadores em aprovar essa lei, a boa intenção do autor. É importante a gente avaliar essa lei de perto. Por quê? Porque quando a gente fala no motivo dessa lei, seria pela questão dos maus-tratos. Todo animal acorrentado, ele é maltratado? Todo animal que está sobre a corrente num quintal, ele é maltratado? Porque eu lembro, sabe de quem, Aguinaldo? Do meu bisavô, o senhor José Benedito, que morava no Jardim Alvorada, que é um bairro antigo. O seu nome é José Benedito? O nome do meu bisavô. Ah, tá. Porque eu sei o Luiz Neto, eu não entendi. Não, meu bisavô. Bisa. O avô é o neto, né? Bisavô é bisneto. Luiz Fernando, seu avô. Isso. E aí o seguinte, é importante a gente falar, voltando aqui à história do meu bisavô, ele tinha na casa dele, o portão no Jardim Alvorada, geralmente os portões são baixos, né, como os bairros antigos e típicos aqui dos nossos pioneiros. Ele tem uma cachorrinha, a cachorrinha já se foi, mas a cachorrinha vive até hoje e é cuidada pela família. Tem no muro da casa dele, francês, um arame e nele passa uma corrente pra cachorrinha ficar livre no quintal, mas não fugir pra rua. Então como é que fica essa situação? Como é que fica essas pessoas? Essas pessoas que não têm condições de fazer um canil, que não têm condições de erguer um muro de uma casa, que não têm condição de uma série de situações. Eu acredito que a gente precisava avaliar, entender um pouco melhor a aplicabilidade da lei, a questão da multa. Todo maus-tratos, ele precisa ser combatido, mas a gente precisa pensar na cidade como um todo, né? Se a ideia é conscientizar e mudar a questão dos maus-tratos, a gente tem que pensar se realmente ocorre esse tipo de situação. O vereador, ele está em campanha pra deputado, mas posteriormente acho que ele poderia vir aqui e explicar, né? Mas a lei já tá assinada, né? Então tudo bem, Paulo, só que assim, independente da lei estar sendo assinada, o prefeito ter sido sancionado, tem que dar uma explicação pra população. Nós elegemos representantes pra explicarem pra nós a necessidade de determinadas situações. Eu acho que só lacrar é complexo. Eu acho que é uma lei que vem no encontro muito interessante do momento. O momento fala-se sobre isso, mas a gente tem que pensar na aplicabilidade dela e a questão a longo prazo. Então, a lei é viável? Por que se criou? Como funcionaria? Essas pessoas? Todo animal acorrentado é maltratado? Porque senão a gente tira o animal de dentro das residências e bota ele na rua, né? É isso que às vezes acaba esse tipo de lei. Porque, vou dar um exemplo, o animal foge uma, duas, três, quatro vezes e aí as pessoas, como que elas vão se comportar? Eu não tô falando da minha opinião, mas sim que a gente vira uma cidade grande e diversa. As pessoas pensam diferente e podem se comportar de formas diferentes. Vinaldo, você também tá na dúvida? De qual a idade da cachorrinha? É, eu fiquei, né, senhor? Deve ter uns 100 anos. Por exemplo, se você tem, isso cabe também se você tem a casinha ali, o chamado canil, e ele fica trancado no canil, numa casinha, que seja de madeira, que seja de alvenaria, o pet, o cachorro, isso é considerado também? Se o fiscal passar lá e entender que aquilo é maus tratos, que não tá limpo o canil e tal, você também... Vamos tirar das correntes e botar nos canils. Será possível também multar, então, o canil da Polícia Militar, da Guarda Municipal? Onde é que os cachorros ficam quando eles estão no quartel, na sede da Guarda Municipal de Maringá? Eles ficam soltos no pátio, eles ficam acorrentados ou eles ficam no canil trancados? Será que pensaram nisso? Eu acho que a lei tem um tanto assim de, como eu diria, meio que desnecessário, que vale o bom senso. Que a minha esposa mesmo, quando ela vê um cachorro atado a uma corrente curta, principalmente, que não tem liberdade nenhuma, ela liga e o pessoal vai lá e multa e tira o cachorro lá da situação. Então, se tiveram trancado, eu já vi uma pessoa que criava cachorros numa sacada. Minha mulher foi lá, denunciou, foi tomada providência. Então, eu acho que é um certo exagero. Isso aí vai acabar com gente abandonando cães na rua. Porque se a pessoa, por exemplo, eu conheço gente que tem Instituto de Beleza no fundo da data, junto com a moradia, e tem um cachorro no quintal, ela bota o cachorro no fio para correr, para que as clientes possam passar. Então, cada caso é um caso, o que vale é o bom senso. A gente não pode complicar a vida dos cachorros, quando se quer facilitar, né? Porque existe o cachorro que a pessoa cria dentro de casa e o pessoal hoje só vê por esse lado. E existem as pessoas que têm o cão de guarda, que é o cachorro que cuida do quintal, e que ele, às vezes, você precisa cercear, conter ele um pouquinho, para ele não atacar quem entra no quintal. Ô, Emerson, vamos ampliar aqui a conversa? Quero falar com você agora. Afinal de contas, a lei é boa ou é ruim? Porque se eu pensar naquela pessoa que gosta dos animais, que tem cuidado e que anda fiscalizando, como o francês falou da esposa dele aí, que observa o vizinho e tal, se tem alguma situação. Para essas pessoas, a lei é absurdamente boa. Fala, agora nós vamos conseguir pegar essas pessoas que maltratam os bichos. No entanto, a gente fica na mão do fiscal, que vai passar naquele local e vai olhar, vai criar um juízo de valor sobre a situação e aí fazer, lavrar a multa ou não. Então, afinal, Emerson, a lei é boa ou é ruim? E ela já está valendo. São leis criadas por vereadores para dar subsídio. Ninguém, nenhum fiscal vai lá multar cachorro que está acorrentado em uma indústria, num comércio, através de denúncia, de maus tratos. Aí vai lá o fiscal e aí vai ter subsídio através da lei e vai ser multado. Ninguém cria lei para ficar fiscalizando a população. É que nem a lei criada pelo vereador Sidney Telles, para dar um limite lá na bagunça que era lá perto da Unicezumar, é para dar subsídio para a polícia militar, para a guarda municipal, para ir lá e falar, ó, tem horário, tem moradores que fizeram a baixa assinado. Então, vamos respeitar. Essas leis são criadas para isso, para dar subsídio para o fiscal. Então, a lei é boa. Do seu ponto de vista, a lei é boa. Muito boa. Todas as leis criadas e sancionadas pelo prefeito, que é um advogado, entende de lei, ele não ia assinar se não fosse para isso. Ele não vai sair mandando o fiscal multar para ter honorário, porque fiscal de Maringá tem progressão, não sei se vocês sabem, mas tem progressão por multa. Então, assim, eu acho que o prefeito, ele é um advogado conceituado na cidade, ele sabe que assinou. Não é possível que ele assinou para mandar amanhã, por exemplo, um fiscal na empresa do pai do Luiz Neto aqui, e o cachorro está lá acorrentado, vai multar sem uma denúncia. Mas o fiscal pode sair por vontade própria? Ele pode, né? Não precisa ter uma determinação. Nota-se uma falta de conhecimento do colega, né? Acho que é importante a gente dizer isso. Eu só queria dizer o seguinte... É para isso que você chamou ele para a bancada? Nota-se uma falta de conhecimento. Eu estou aqui para trazer uma opinião sobre o assunto, e não só uma opinião, os fatos. O prefeito... É opinião minha, eu dei minha opinião. Não é opinião, a gente tem que trabalhar com a lei, a aplicabilidade da lei. Quantas leis o prefeito... É para dar subsídio. Quantas leis o prefeito vê toda a Câmara até hoje? Nenhuma. Nem o fiscal vai sair multando o cachorro na corrente, não. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Sem criar a situação... Olha lá, escuta, olha lá. Lê, lê, lê que está escrito lá. Calma, calma, calma. O vereador acabou de se pronunciar. Aprenda a respeitar o colega. Eu já ouvi. Aprenda. É a prenda. Aprenda a respeitar o colega de bancada. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. A minha falta de conhecimento é a mesma, então, do vereador criou a lei? E do prefeito que sancionou? Por favor, gente. Por favor, Luiz Neto. Não, você falou... Eu não consegui nem falar. Não, você já falou. Não, do jeito que você falou, é melhor nem falar do jeito que você falou. Você vai falar que o fiscal não vai lá? Aonde que o fiscal não vai? Lê lá. Aonde que o fiscal está lá para cumprir isso? Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Se o servidor está participando... Se o servidor está a favor da lei, ele prevarica se ele não cumprir o dever dele. É um fato. Então, eu não estou falando que a lei é boa ou ruim. Eu estou falando que nota-se uma falta de conhecimento, porque o fiscal tem que fazer o serviço dele. É só isso.